Meu amigo e minha amiga vascaína, tudo bem com vocês? Vou mandar um salve especial nesse vídeo de hoje pra todas as mães deste Brasil todas as mães vascaínas, um feliz dia das mães pra vocês em especial, claro, pra minha mãezona mãe, muito obrigado por tudo, obrigado por me forjar como homem, me educar, me ensinar valores sou muito grato por ter a senhora como minha mãe e orgulhoso de tudo que a senhora fez por nós, por todos os filhos você é uma mãe vitoriosa e queria agradecer de coração por Deus ter colocado a senhora na minha vida, um abraço um beijo, um abraço especial pra senhora que está em São Luís do Maranhão distante aqui de mim, infelizmente a gente não vai poder passar o dia das mães juntinho vamos aqui a pauta do vídeo de agora hoje, algumas pautas tomaram conta do dia a dia do clube e eu consegui colocar aqui pelo menos três importantes todas tem a ver com planejamento por exemplo, reintegração de jogadores essa semana a gente teve a informação da reintegração de alguns atletas exemplo, Bruno César e agora Cláudio Vink o curioso é que ainda tem o Galhardo aí que está em pauta não tenho nada contra os atletas, pelo contrário torço pra que dêem certo se está no Vasco, a gente tem que apoiar mas o detalhe é o seguinte esses lendo jogadores aí foram afastados pela presidência do clube no final do ano passado, início de 2020 inclusive na chegada do Abel o Abel até citou que não tinha afastado ninguém que queria conversar com os atletas mas a diretoria foi irredutível e agora trabalha pra reintegração desses atletas o curioso é que o seguinte esses atletas não serviam pra gente ano passado a gente viu que nenhum deles foi titular absoluto no clube no início do ano da pré-temporada não serviam pra diretoria e agora servem então fica a dúvida no ar estão servindo porque a diretoria está conseguindo reduzir a dívida com esses atletas através de uma renovação de contrato e essas renovações de contrato por exemplo, a de Bruno César foi por dois anos a renovação de Bruno César pode até ter certo o cara está voando, eu torço pra que dê certo mas essas reintegrações são realmente pra aproveitar tecnicamente os atletas ou é um perdão de dívida? então fica aí mais uma vez enfatizada a falta de planejamento a contradição dessa diretoria atual do clube no planejamento do futebol informar pra vocês também que hoje eu li no lance que em relação às eleições o clube deixou de dar informações a diretoria deixou de passar informações sobre a lista de sócios isso é ruim pro clube a Assembleia Geral precisa dessa lista inclusive o seu Moussa fez um comunicado informando que tem dificuldades pra pegar essas informações já notificou a diretoria várias vezes estava trabalhando num computador com acessos bloqueados ou seja, ele não tinha acesso às informações e que as informações que ele tem não são suficientes pra avaliar o quadro de sócios votantes do clube então pessoal, a gente tá na iminência aí de viver uma eleição mais uma vez turbulenta no clube coisa que parece que já é comum no Vasco vimos aí que na última eleição acabou a injustiça e essa parece que não vai ser diferente então fica aqui o apelo e o pleito pra que tratem o Vasco com a seriedade que a torcida trata a torcida trata o clube com respeito e amor e dedicação dedica parte do seu orçamento do seu tempo pra ajudar o clube em contrapartida recebe aí esse tipo de comportamento de quem tá no poder então, Campelo contribui, cara ata ou desata, meu irmão faz o que o clube precisa pra que a gente possa ter um clube sustentável ajude os poderes do clube a gerir com mais competência porque do jeito que tá salários atrasados nós estamos no mês 5 maio e os atletas uma parte dos atletas foi que recebeu agora essa semana então a gente precisa muito, cara de um gestor profissional no clube outra pauta importante dentro ainda dessa questão do futebol a notícia de hoje me preocupa um pouco, né a diretoria tá querendo aí já discutir a renovação de contrato do André Mazzuc não tenho nada contra a pessoa do André Mazzuc o detalhe é será que a gente não tem muita gente já no futebol? esse ano chegaram aí dois profissionais o Antônio Lopes e o filho, né pra fazer a a composição do futebol vascaíno e o André Mazzuc que chegou no clube em 2019 ele veio do Paraná vale frisar isso passou seis meses por lá o trabalho dele lá foi bastante contestado pela torcida paranista nas redes sociais chegou ao clube em 2019 e foi responsável por algumas chegadas a jornada do Mazzuc no Vasco até então foi marcada pelas chegadas do Richard do Cleiton do Marquinhos o Guarim também chegou mas o Guarim na época veio muito por conta de um apelo do Vanderlei Luxemburgo o Luxemburgo deixou isso muito claro o próprio Guarim também depois de um telefonema não estou desmerecendo a participação do André Mazzuc mas o Luxemburgo foi importante naquele momento e o Felipe Ferreira que foi um atleta também que passou pelo contato do André Mazzuc então assim foram atletas que não vingaram com exceção do Guarim nós tivemos atletas encostados também que não foram negociados então é mais um detalhe a se apontar e aí eu deixo a pergunta para você você renovaria o contrato do diretor de futebol André Mazzuc como você faria numa situação como essa você como dirigente então deixa aqui o teu comentário vamos interagir aqui no comentário do vídeo vou deixar aqui as redes sociais para que você possa também olhar o material da Sociedade Malta no Twitter no Instagram e muito obrigado pela atenção um abraço feliz dia das mães aproveitem com as mães de vocês e um abraço grande em todo mundo até mais e um abraço e um abraço